A lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de luz e estrelas. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o Seu braço forte e santo alcançarão-lhe a vitória. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher mexida de sol, a lua debaixo dos pés. E sobre a cabeça uma coroa de luz e estrelas. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações Sua justiça. Recordou o Seu amor sempre fiel pela casa de Israel. E sobre a cabeça uma coroa de luz e estrelas.